Música Salve salve galera aqui é o Rossi e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Hoje a gente vai fazer uma nova farm bolada de MC Então já deixa o seu gostei, já se inscreva no canal e bora jogar Olha lá galera, olha em cima do meu ombro esquerdo Tem uma moto em cima do terreno da casa do Fênix cara E olha o que fizeram aqui ó Nossa, fogo livre velho, fogo livre mano Os cara tão aloprando muito o Fênix galera Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Ó, ó, olha o que que tem ali Gente mano, nossa, tá chegando o Natal Eu adoro ganhar presentes, mano, o que que será que tem aqui cara De quem que será que é esse presente aqui mano Aqui galera, presente do Gui Vamos quebrar aqui Meu Deus De bloco em bloco a gente chega lá E vamos ver o que que tem dentro Caraca, 60 Caraca, tá GG aqui mano 64 blocos de diamante mano Cê tá doido Gui, muito obrigado meu parceiro Tamo junto Esse 64 blocos de diamante vai virar um MC maroto MC gostoso, MC cheiroso Muito obrigado, falou? Passa lá no canal do Gui lá pra agradecer galera Agradece lá o Guizão É nóis E mais a primeira coisa que a gente vai fazer galera Entrar aqui né Tentar entrar aqui nessas portas lagadas Olha, Cloud Pet Mais um Deixei um baú escondido aqui Com todos os nossos pets A gente tem dois Cloud, cara Pra nós completar todos os pets galera Só falta só o Puffer Só falta esse cara aqui ó Lendário É o único lendário que falta Aqui também tem nossa farm de cabeça de zumbi A gente vai querer quebrar tudo isso aqui Quero mais Vamos quebrar Vamos clicar Vamos quebrar tudo galera Quebra tudo Tudo quebradinho Belezinha Vamos levar também Vamos dar uns upgrade nesses painel Certo A gente vai levar tudo embora galera Aqui a gente não vai ficar mais aqui Só vou deixar iluminado aqui E já era Essa sala aqui a gente vai quebrar Vamos lá galera A gente quer fazer uma farm nova de XP E no que consiste essa farm nova de XP Que a gente vai fazer galera Eu não vou mais usar Eu vou usar cabeças ainda Mas não vou usar mais cabeça de zumbi Mas eu vou usar as cabeças De no caso Wither Skeleton Como backup Um MC backup Saca Pra caso a gente precisar urgente A gente tem um backup A nossa farm principal Vai consistir Da seguinte forma A gente vai Fazer MC Do bafo do dragão Exatamente isso que você ouviu garotinho A gente vai Farmar MC direto Do bafo do dragão Por isso que a gente tem Um dragão do fim Então vamos lá montar Confeccionar essa farm Vamos limpar uma área aqui E vamos usar aqui mesmo Gente Pronto Vamos lá galera Vamos montar ela aqui Certo A gente vai montar umas paredes Pra poder Dragon Breath Poder rebater Sabe Precisa rebater na parede Pra gente poder Pegar ele De propriamente Com os potinhos Com os bottles Aqui vai ser onde A gente vai cuspir O bafo do dragão Acho que já tá bom A gente vai cuspir aqui dentro Certo E aqui a gente vai fazer Uma outra sala Uma sala secundária Que é onde vai ficar o baúzinho A gente vai colocar Mechanical User Pronto Temos aqui nossos Mechanical User Certo O dragãozinho vem aqui E vai cuspir Bafo de dragão Que nem maluco Aqui ó Certo Aqui A gente vai pôr Conduit Deixa eu abrir bastante aqui Pra ele puxar A gente vai ter que configurar Isso aqui depois Certo Pra ele puxar Aqui do lado Só pra gente poder Mexer A gente vai deixar Esse conduit aqui Depois a gente vai vir aqui E vai fazer Uma configuração nele Mas a princípio A gente vai abrir Aqui pro lado A gente vai deixar Um Ender Collector Aqui pegando Fazendo Potinho de vidro Pra gente Aqui vai ficar Fazendo um potinho de vidro E aqui ó Vai ficar simplesmente Fazendo Um bottlezinho Desse aqui Vou colocar um Energy Condenser Colocar esse Energy Condenser Primeiro aqui Vamos colocar pra fazer Gas Glass Bottle Certo Pronto Aqui ele vai ficar Fazendo Bottle Pra gente Pra sempre Beleza Vou pegar aqui Um tantinho de Bottle Vou Vou puxar pra cá Aqui a gente vai colocar Generic Click Deixa eu colocar Só uma fileirinha Só Não sei se Enchendo todos eles Vai dar bom A gente vai colocar O Condenser Certo E vai colocar Qualquer item aqui Pra farmar Vamos colocar Uma Vamos colocar Uma Red Matter Que é um dos itens Que mais Mais tem MC Certo E agora a gente vai Dar uma configurada Só que eu não posso Eu não posso Por aqui pra puxar Nada ainda Não posso por nada Ainda pra puxar Porque senão Ele vai puxar Os potes vazios Agora a gente precisa Fazer O nosso dragão Vamos colocar aqui Concrete Tá aqui o nosso dragão Vamos tacar ele aqui Aqui em cima Pei Pronto Tá aí o bicho Tá aí o bicho Vamos lá Vamos pegar nosso dragão A gente tem que virar ele Pra cá É bem complicado De virar ele É bem grandão Vamos lá Tá ali ó Mais ou menos aqui ó E aqui a gente vai Cuspir pra baixo Tá cuspindo pra baixo Tá Tá cuspindo pra baixo Olha lá Ele fica lá longe Lá longe Lá longe Olha lá Vocês tão conseguindo Eu ouvi o barulho Olha lá Vocês tão ouvindo o barulho Pipipi Pipipi É Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha que maravilha Olha que maravilha Tá só ouvindo o barulho Pipipi 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 Vamos dar uma olhadinha Vamos ver como é que tá Ó Tem bastante cheio Tem bastante que tá cheio Mas ainda faltam alguns Vai colocar Aqui pra puxar Somente esse Esse cara Só esse cara aqui Vai extrair só isso Vou colocar Dar os comandos agora Pra começar a puxar Pronto Espero que venha pra cá Todos os potinhos Com o breath Breath Com o sopro do dragão Certo E aqui vai entrar na linha marrom Pode entrar na linha marrom O que tem na linha marrom Que é Os potinhos de De vidro Tudo organizadinho Tomara que não venha ninguém Quebrar nossa farm aqui Bom A farm consiste Em você encher as garrafinhas Certo E elas começarem a ser Puxada pra cá Galera Beleza Só que Nessa Desse jeito Sem upgrade Sem nada Não vai rolar Porque não vai conseguir Dar conta Tá ligado Do tanto de MC Que a gente quer farmar Então vamos guardar Nosso dragãozinho aqui E vamos fazer Uns upgrade Que a gente precisa Primeira coisa Que a gente vai precisar É fazer o Ressonator Certo Pra conseguir fazer Esse upgrade Base Pra fazer o Ressonator Galera É muito simples Aqui ó Ressonante em Headstone Crystal Esse aqui Que a gente precisa Certo Pra fazer Um Ressonator Esse Ressonator É muito importante Pra tudo Que tem esse mod Tudo que a gente quiser Desse mod Tá ligado E agora A gente vai fazer Aqui Um gerador De Um gerador Básico Certo Vamos ter que fazer Essa geraçãozinha De energia Aqui Básica Pra gente começar A gerar Um GP Básico Né Depois a gente vai Fazer uma geração De energia Melhor Esse cara A gente pode Pôr até aqui em cima Mesmo Põe aqui em cima Mesmo Já joga Esse spoiler De aqui ó Já vai gerando Uma XP Aqui Um grid power Ele é bem Fraquinha Esse aqui Mas é o que a gente Precisa Pra começar A mexer Com a parada Tá ligado Pô galera Mas essa forma De gerar GP Não é muito Eficiente Tá ligado Ficar clicando Aqui E tal Não sei o que tem Não sei o que lá Como a gente Já pegou Um ovo do dragão Do nosso querido Vilhena A gente consegue Fazer a geração De GP Mais OP Que tem galera A melhor Que tem Tá ligado Porque a gente Não quer matar O Ender Dragon Matar Ender Dragon É uma coisa Que vocês já estão Careca de saber Careca de ver E a gente vai matar O dragão do Dracone Beleza Então a gente vai fazer Aqui galera Rapidinho Rapidamente rápido O Dragon Egg 1000 Que faz 500 GP Certo E agora Pra fechar Duas Nether Star Nether Star Não é problema Que a gente pegou No último vídeo A gente matou 20 dragão 20 ou 10 Ou 12 Nem lembro Pronto galera Saiu aqui Nosso Nosso negócio Que a gente vai fazer Aí Agora a gente tem Grid Power De responsa Vou colocar bem aqui Certo Vou colocar nosso Ovo de dragão Aqui E catapimba Haha Estamos Nem precisa mais Desse cara aqui Estamos gerando Red Power Pra caramba Red Power não GP na verdade Grid Power E a Grid Power Galera Ela fica no ar Tá ligado A gente tá gerando Ela aqui Mas a gente pode Acionar ela lá Na nossa farm Olha que maravilha Ó E enfim Galera A gente fez aqui Os Upgrade Pra todas as máquinas Esse Upgrade Aqui não é o melhor Certo Vamos deixar Continuando fazendo aqui Porque a gente vai Queria fazer Esse aqui Esse aqui É o Bala Esse aqui É 16 dele E fica sinistro Galera Ah beleza No próximo vídeo A gente faz Esse daí Vamos lá Estamos aqui de novo Certo Nosso Nosso XP Tá aí Tá indo De boas Vamos ver Se a gente coloca Esses Upgrades Aqui E vamos ver Se já dá Um gás No próximo vídeo A gente vai fazer Um Upgrade No Upgrade Galera No próximo vídeo A gente vai fazer Um Upgrade No Upgrade Certo Bom Agora galera Que a gente tá Gerando muito MC Vamos lá Vamos puxar Nosso Dragonzinho Aqui E aí Jesus Cleido Esse cara aqui Tá sem nome Galera Tá sem nome Mano Quero ver Se vocês vão Dar um nome Pra ele Vamos lá Vamos pavorar Aqui Durante uns 10 10 minutos Vamos ver Como é que vai ser Quanto solar Preno Aí sim E pronto Galera Quase um minuto Aqui baforando Esse negócio Aqui Certo Ai caramba Eu tô sem armadura Aqui pra não dar dano No nosso queridão Deixa eu até pegar ele Aqui mano Vem pra cá Mas vamos ver galera Vamos ver quanto Que deu aqui ó Deu uma boa esvaziada Aqui Certo Tem bastante ainda Porque ali Tá fazendo muito Galera Certo E vamos ver Quanto que deu Olha aí galera 10 Em um minuto 10 Red Matter Cara 10 Red Matter É 2 milhões De MC Galera Em um minuto Tudo isso Um minutinho Que a gente ficou ali Cara Você entendeu O bagulho é muito OP Galera E nem tá Com os upgrades Mais boladão Que a gente vai colocar No próximo vídeo Cara E é isso galera Farm de dragão Farm de bafo De dragão Gerando MC Cara Quero ver se você Vai ver alguma coisa Parecida com isso No Ultimate Mano Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixa aquele gostei E se inscreve No canal Pra não perder Mais nenhum vídeo Lembrando que a gente Faz live Todo dia Sete e meia Da noite Certo E é nóis Galera Passa lá Que o salve é garantido Beleza Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau